Música Que isso, mano? Que isso? E aí, meus manos? Cês tão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal e não se esqueça que aqui eu faço análise vocal. E hoje, atendendo o pedido de um padovaner, de um membro aqui do meu canal, eu irei analisar One Direction. Pela primeira vez aqui no canal do professor. Cantando You and I no Sanseiro. Vamos ver o que essa molecada aprontou. Mas antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bora! Música Bom, este deve ser o Nile. Espero que seja assim que pronuncie o nome dele. E mesmo se não for, você sabe de quem eu estou falando. Pô, bom cantor, mas tem muita coisa para a gente analisar. Música Brincando com intensidades na prega vocal, tá ligado? Hora mais forte, um pouquinho menos forte. Música Ó, um franzinho aqui, ó. Música Tá ligado? Esse ajuste que o Liam acabou de fazer. Música Repare no hold, como que a voz dele soa mais escura. Música E agora um pouquinho mais leve a voz, tá ligado? E se eu não me engano teve um vibrato aqui. Música Música Muito bom, hein, Liam. Muito bom, cara. Música Música Quem é que tá cantando? Não sei. Só sei que é uma nota aguda, hein. E fez assim, ó, pá, cravado o ajuste. Música No finalzinho aqui, ele fez um iodel, ó. Música Percebeu que a voz dele é uma quebrada? Isso aqui é um iodel. Música Música Olha o bocão na hora do I, que é a nota mais aguda. Música Aqui ele precisou afastar o microfone. Muito provável, porque não teve controle absoluto da pressão psicoacústica, ou seja, do volume da voz antes mesmo dela sair. Música Viu? Ele é passando o microfone. Música Música Aqui ele já fez um pouquinho mais leve. Música Cara, é impressionante você ver o estádio lotado. Imagina o tanto de fãs que esse grupo tem espalhado por aí, né. Porém, aqui é uma pergunta para você que está assistindo e que, muito provavelmente, é fã do One Direction. O que aconteceu com o grupo? A saída de Harry Styles. Sei que o Zain, acho que é assim, né, que pronunciou o nome dele. Eu já até analisei uma música dele aqui no canal. Também teve uma sequência solo, não sei. Mas, tipo, o que aconteceu? Se desfizeram? Por que se desfizeram? O que cada um foi fazer de suas vidas? Me atualiza disso aí. Escreve tudinho nos comentários, tá bom? Que lindo! Doetaram, hein? Quem estava fazendo segunda voz aqui, percebe que usou uma voz mais leve, suave. Música Ó, provável que o Lewis e o Zain estejam fazendo a segunda voz aqui. Música Ó, daria para analisar também a plateia aqui, né, cara? Toda essa multidão aí cantando, mas a massa sonora fica muito, muito, muito densa. Vamos falar só das vozes aqui do Undirection. Percebe que nesses últimos trechos, eles cantaram com a prega vocal mais molinha, a prega vocal está passiva. Muito bem. Música Dá para perceber também, no Harry, um trancamento da laringe, tá? Como se cantasse com a voz assim, bem apertadinha, tá ligado? É muito característico do canto dessa galera da gringa. Ainda mais considerando que, se eu não estiver falando bobeira, eles são britânicos, não são? É isso mesmo, eles são de Londres. Então, a gente vai observar muito presente na fala e no canto deles o... Ah, o Frye. E, muitas vezes, na hora que vai cantar notinhas mais agudas, com mais massa, fica bem apertadinho, tá ligado? Característica. Lembrando que isso tudo são ajustes vocais, comportamentos. São manobras que nós fazemos aqui na nossa laringe, no nosso trato vocal. Muito bem. Música Olha que da hora isso aqui, ó. O Nile tirou os fones. Por quê? Para poder ouvir a multidão. Esses fones, eles abafam, cara. Eles tampam o nosso ouvido e, tipo assim, fica abafado demais. Você não consegue ouvir nada externo. Você só ouve aquilo que você está ouvindo no fone, tá ligado? É ruim mesmo. Nesse ponto de vista. Você não consegue escutar o que está rolando no externo. Por isso que ele tirou. Para poder se atentar a este detalhe. Pô, mas uma coisa é fato. A garotada manda bem. Música Tá vendo as expressões do Harry, tipo assim, de quem está fazendo muito esforço? E tá. Para fazer esses ajustes demanda uma força, tá? Uma concentração muito grande. Tá tudo bem. Música Falei que tá tudo bem porque muita gente fala assim, Ai, não pode forçar a voz. Claro que pode, deve. Eu estou forçando minha voz para falar com você aqui agora. São esforços que a musculatura da nossa laringe realiza para que a nossa voz seja produzida. Quer seja para a fala, quer seja para o canto. Que isso, mano? Que isso? Ó, vamos assistir de novo isso aqui. Se eu não me engano foi usar, hein? Atacou uma nota aqui aguda com a prega vocal ativa. Puf. Depois ele desarmou para ir para aquela voz mais passiva e sustentar. Rapaz... Rapaz... Que controle... Que controle... Eu fico assim, ó, impressionado. Eu fico assim muito surpreso, não julgando, tá? Mas surpreso mesmo o quanto que a galera chora, cara. Tipo assim, se emociona geral, tá ligado? Por estar no show dos seus artistas queridos. Mano, é uma emoção muito grande, né, cara? É impagável isso. E que legal, é bom saber que as pessoas estão tendo essa oportunidade e que a música tá chegando assim, ó, e tocando o coração delas, tá ligado? É da hora, é da hora. Porque assim, ó, por mais que tenha lá os artistas, as celebridades, no final quem tá chegando até o seu coração é a música através das vozes deles, entendeu? É um mix de emoções, cara. Teve algum que eu ainda não falei, ó. Já falei do Harry, já falei do Zayn, já falei do Niall, já falei do Lewis. Na hora que ele tava fazendo lá o duetinho, né? E do Liam também. Mano, é muito bem dividida a música, né, cara? Brincando com o Melismo aqui em Zayn. Que louco, que louco. E, ó, teve mais Melismo aqui, hein? Ó, falei aí, ó, galera geral chorando, mano. Todo mundo emocionado. Muito bem, muito bem. Tá certo que a música também tem um teor muito forte, né, cara? Tem uma carga emocional, assim, muito grande. Porém, uma dúvida aqui. Sabe me dizer se essa composição é deles? Sabe me dizer se as músicas que eles cantam são composições feitas pelos integrantes do grupo? Cara, molecada é boa. Isso é inquestionável, tá? Muitas vezes, não somente o One Direction, mas qualquer outra boy band ou qualquer outra girl band é muito julgada com preconceito, tá ligado? Achando que é só um negócio modinho e tudo mais e que a galera só fica dançando e fazendo animações com a galera. E chegam ao ponto de não acreditar que estes possuem talento musical. Mas está aqui o One Direction para provar que, não, na garotada, tem talento sim. São excelentes cantores, são excelentes músicos. Impressionante, hein? Gostaria de saber se eles tocam algum instrumento também. Se algum deles sabe tocar um instrumento. Se tiver vídeo deles tocando e cantando, manda pra mim lá no Instagram. Tá aparecendo aqui, ó. Ô, Bruno Padovani. Firmeza? Aproveita e me segue, hein? Pra gente ficar bem pertinho. Vou querer analisar mais vídeos deste grupo e também dos cantores, daqueles que seguiram com suas carreiras solo. Mas você vai precisar me atualizar. Tudo que eu perguntei aqui no vídeo, responde pra mim, firmeza, o que aconteceu com o grupo, o que eles foram fazer da vida, fechou? É muito interessante ressaltar que não são apenas cinco roxinhos bonitinhos, tá ligado? São talentosos mesmo. Claro que isso tudo é minha humilde opinião e eu quero saber a sua, então escreve pra mim nos comentários. Firmeza? Vale lembrar que você pode se tornar membro do meu canal e ter acesso a conteúdos exclusivos e também ter prioridade nos pedidos de análise vocal. Quando alguém me manda um pedido, eu coloco lá na lista eterna. Mas se você for membro do canal, se você for um padovanger, seu pedido irá para a lista VIP e será atendido muito mais rapidamente. Para se tornar membro, clica no botão que tá aqui embaixo, seja membro. E se não tiver aparecendo esse botão, na descrição do vídeo é o primeiro link, fechou? Vale a pena lembrar também que se você quiser aprender mais sobre técnicas vocais, entra no meu grupo do Ates, tem um link aqui na descrição, é clicar e entrar. Agora, se você quer fazer aulas particulares comigo, para que eu possa mentorar você de pertinho e te ajudar a desenvolver o potencial máximo da sua voz, clica no link e avaliação vocal. Quer aprender a tocar violão? O link do meu curso também tá aí na descrição. Meus manos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com todo mundo que ama o Harry, o Zayn, o Luiz, o Niall e o Liam. Eu lembrei o nome de todos eles. Faça isso, firmeza. Principalmente agora, tendo aqui a minha análise vocal, apresentar eles às pessoas do ponto de vista técnico vocal. Fechou, meus manos? A gente se vê por aí. Um grande abraço. Fui. Fui.